Alô, alô! O vídeo de hoje vai ser os benefícios da banana. Porquê que a banana é boa? Reduz o colesterol, melhora a digestão, ajuda a fortalecer os ossos, beneficia os nossos olhos, tal como a cenoura, reduz o stress e a depressão, oferece a sensação de saciedade, é rica em vitamina A, C e do complexo B, e ainda ajuda na manutenção do peso. A banana é conhecida por fornecer energia instantânea. É a fruta mais consumida no mundo inteiro. Ela fornece-nos 90 calorias por 100 gramas de banana. É uma das principais fontes de dados de carbono e açúcar. É rica em fibricas dietéticas e contém uma pequena quantidade de gordura e proteína. Além dos minerais como a vitamina A, a vitamina C, vitamina B, ferro, magnésio, potássio, magnésio, zinco e fluoreto. A banana ajuda-nos a regular o nosso intestino, devendo-se com a somia madura em casos de prisão de ventre e verde em casos de diarreia. Ajuda a diminuir o apetite, tal como a aumentar a saciedade, devido a ser rica em fibras. Evita câimbras musculares por ser rica em magnésio. Reduz a pressão arterial, devido ao magnésio que ajuda a relaxar os nossos vasos sanguíneos. Melhora o humor e ajuda a combater a depressão, porque contém triptófano, um aminoácido que participa na formação de hormônios, que melhoram o humor e ajudam a relaxar. O triptrófano é convertido em serotonina, que é a molécula da felicidade. Não sei se posso dizer assim, mas é isso. E a serotonina atua como um relaxante, relaxamento de uma pessoa, fazendo assim com que ela fique, com que ela melhore o humor. A banana ajuda a fortalecer o sistema imunológico, provenir de certas doenças, devido ao seu componente de vitamina C. Ajuda a melhorar o metabolismo do colesterol, e prevenir o cancro intestinal, devido ao magnésio também. Por conter fibras solúveis. Benefícios da banana para a digestão. Divida as suas fibras dietéticas, que ajudam na ligação e acumulação de partículas de alimentos, e ajuda também na calculação eficiente, problemas intestinais e a constipação. Podem ser facilmente evitados com o consumo de banana. Até mesmo benifico para a diarreia, uma vez que ajuda a manter o equilíbrio dos eletrolitos no corpo, e também fornece uma quantidade adequada de potássio. A banana estabelece os ossos, e melhora a densidade óssea do corpo. Porque a banana contém frutólicosacáridos, que ajudam na absorção dos nutrientes necessários. Nutrientes essenciais, como o magnésio e o cálcio. As bananas verdes possuem mais ácidos. E essas bananas ajudam também nos nossos ossos. Por fim, a banana ajuda a nossa visão. E como assim, não é? A visão pode ser melhorada devido ao consumo de banana diariamente. Porque ela contém alfa e beta caroteno, vitamina A, que ajuda na projeção da retina do olho. E a degeneração macular relacionada com a idade, pode ser impedida devido ao seu consumo. É isto que eu tenho de vocês por hoje. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Se gostaram, deixem o vosso like. Comentem aqui em baixo mais coisas. Sobre a banana ou sobre outra coisa qualquer. E se quiserem que eu faça mais vídeos deste género. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!